Você já parou pra pensar como que foram os bastidores do desenvolvimento do SEGA CD? Contados a partir de documentos, vídeos, reportagens e entrevistas das pessoas responsáveis por esse acessório tão amado e tão odiado da SEGA? É isso que vamos fazer no vídeo de hoje, descobrir juntos como que foi a ideia inicial, quando foi a primeira aparição pública, como foi o auge, o declínio e o fim nos dois principais mercados do mundo na época. Aqui no Japão e nos Estados Unidos, e como foi a guerra entre SEGA do Japão e SEGA da América. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, bora! A ideia inicial. A ideia do Mega Drive ter vários adiões já era um plano desde antes do videogame ser lançado. Até eu fiz um vídeo traduzindo a matéria da revista Bip Magazine, de 1989, que anunciava o Mega Drive e todos os acessórios que estavam planejados para o console. Dentre esses acessórios, havia um chamado Mega Drive Flop Disk Drive, que era um leitor de disquete de 2 polegadas. Inclusive, o FDD, como era chamado, estava entre o material de divulgação do Mega Drive naquela época. Além da Bip Magazine, que mostrou todos os acessórios que estariam disponíveis para o Mega Drive no futuro, como teclado, modem, uma espécie de tablet com caneta, CD-ROM e muito mais. Outras revistas, como a EGM, também deram um destaque tremendo à revolução que seria o Mega Drive e seus adiões, chamando aqueles acessórios de futuro dos videogames. A Raze mostrou a imagem de um leitor de CD, que era uma parceria entre SEGA e Sony. Isso mesmo, SEGA e Sony, mas isso é assunto para outro vídeo. E que, apesar de não ter ido para frente, ficou bem parecida com o design do primeiro modelo do SEGA CD. Esse aqui de gaveta. A Computer Express foi além, colocou no título da sua matéria, a revolução do console da SEGA. Esses acessórios, apesar de nunca terem sido lançados, foram meio que uma resposta da SEGA ao maior concorrente da empresa na época aqui no Japão. E não era a Nintendo não, viu? E sim a NEC, com seu PC Engine, que estava bombando por aqui e tinha recém lançado seu Adion para rodar jogos em CD. Mas no final dos anos 80, essa tecnologia, além de cara, era inexplorada. E os cartuchos ainda teriam muito tempo de vida útil. A primeira aparição. A primeira vez, de fato, que o SEGA CD foi mostrado oficialmente, foi através de Tomil Takami. Que, na época, era gerente do setor de pesquisas e desenvolvimentos da SEGA. E tirou a primeira e famosa foto segurando esse mega CD japonês. Essa matéria é da revista EGM, de dezembro de 1991. Algo curioso é que nessa matéria, Tomil fala do poder do SEGA CD. E vou te falar, não era bem a realidade do acessório. E por ele ser uma fonte oficial da SEGA, a empresa teve que desmentir muita coisa. E, entre aspas, melhorar o Adion. Quer um exemplo? O redimensionamento de hardware e a rotação de sprites. Era algo que o chip de processamento do Mega Drive, o Motorola 68000, não processava com fluidez. E a solução foi que a Motorola criou uma nova versão desse chip. Só para o SEGA CD. Com frequência mais alta, para lidar com essas tarefas extras. Então, todo SEGA CD tem um chip Motorola 68000 mais parrudo. Outra coisa, era que a NEC estava com uma nova atualização no mercado. O Super CD-ROM 2. Que tinha uma capacidade extra de 2 a 4 megabits, em relação ao seu anterior leitor de CD. E a SEGA havia anunciado que o SEGA CD teria uma capacidade de 6 megabits. E tudo isso, é claro, elevou o custo do acessório. Mas o pior era o videogame que nunca existiu. O Giga Drive. O desenvolvimento do SEGA CD era um projeto tão secreto, que nem mesmo a SEGA da América recebeu nenhuma unidade. Nem mesmo o protótipo. O medo da SEGA do Japão era que, de alguma forma, o projeto vazasse. E o livro, The Ultimate History of Video Games, conta em detalhes essa história que parece bizarra. E é bizarra, né? A briga entre SEGA da América e SEGA do Japão, antes do lançamento oficial do SEGA CD, era tão ferrenha que rumores se espalhavam por todas as revistas especializadas em jogos eletrônicos. Uma das mais famosas, que gerou inúmeras reportagens, foi o Giga Drive. Um suposto videogame de 32-bit. A EGM, de outubro de 1990, foi a primeira a noticiar esse suposto aparelho. A New Computer Express, de novembro de 1990, dizia que a produção já estava em fase final. Sei! Que o console custaria 500 libras, que caro! E que os jogos, 100 libras. E dava até uma data de lançamento esperada, 1992. Que, claro, sabemos que não aconteceu. A Meme Machines, de abril de 1991, disse que o Giga Drive não seria um console de videogame. E sim, uma placa de arcade. A Ace, de janeiro de 1991, comparava dois projetos que nunca viram a luz do dia. O Atari Panther e o Giga Drive. O Panther é melhor esquecer. Já o Giga Drive, segundo a revista, seria uma espécie de Neo Geo AES. Um console que teria uma conversão perfeita dos jogos de fliperama da placa System 32. Curiosamente, a revista Raze, de julho de 1991, dizia exatamente o mesmo rumor. Com certeza, se basearam na mesma fonte. Todos esses rumores acabaram em setembro de 1991, quando imagens oficiais do Mega CD, o Sega CD japonês, se espalharam pelo mundo. A Meme Machines colocava o título como fofoca idiota. E o subtítulo, Giga Drive é o Mega CD. A Sega Power, de julho de 1991, publicou uma entrevista com representantes da Virgin Master Tronic, representantes da Sega na Europa. Tipo uma Tech Toys, só que da Europa. Diziam que reconheciam que em 1991, já sabiam da existência do Sega CD. E que o Giga Drive e o Sega CD eram, de fato, o mesmo projeto. E por ter dois processadores Motorola 68000 de 16-bit, concluíram que o Sega CD poderia ser considerado 32-bit. E aí chegou a hora de, finalmente, ser apresentado ao público. A primeira aparição pública do Sega CD foi na Tokyo Toy Show de 1991, no dia 6 de junho de 1991. Imagens do aparelho inundaram as revistas especializadas, como a EGM e a Mega Play. Uma semana antes, a Sega da América quis anunciar oficialmente o Adion, antes do evento japonês. Talvez, para provocar a Sega do Japão. E fez isso na SES, Consumer Electronics Show, de verão de 1991. A New Computer Express, de junho de 1991, colocou o Sega CD na capa da revista. Detalhe para o título. Porque o ultra secreto Mega CD vai destruir o Super Nintendo. Fazendo um compilado de toda a história do acessório em duas páginas. Resumindo exatamente tudo que eu contei até agora. Voltando à apresentação do Sega CD na Tokyo Toy Show. A Sega fez uma vergonhosa apresentação. Com apenas um jogo apresentado. E nem era um game de peso. E sim, Nostalgia 1907. E você deve querer me perguntar. Que jogo é esse, Sui? Era um port de um jogo de PC. Que era apenas um jogo de diálogos e escolhas. E que se passava exatamente no ano de 1907. O que era diferente nele, é que as vozes eram de pessoas reais. E isso só era possível por causa da mídia CD. Mas haviam jogos anunciados para o mês de lançamento do Sega CD. E eram eles. Ernest Evans, um jogo de ação e plataforma. Uma curiosidade é que é um game que faz parte do universo de El Viento. Um jogo consagradíssimo do Mega Drive. Lunar The Silver Stars. Um dos RPGs do Sega CD mais aclamados. E que fez tanto sucesso que virou uma série. E por último, Tenka Fubu. Eiyutachi no Hoko. Um jogo de simulação de estratégia de guerra. Apesar de apresentar o Sega CD no ocidente. Na maior feira de eletrônicos da época. A SES, como eu falei. A Sega da América não gostou da seleção de jogos iniciais que foram apresentados. Dizendo que não se encaixavam no gosto ocidental. E não quis lançar o aparelho na América. Até que novos títulos de peso fossem lançados. Só que a divisão americana da Sega precisava se apressar. Já que todas as empresas de jogos já tinham lançado seus videogames de CD. A NEC tinha duas versões. O Turbo Duo e o Super CD-ROM 2. A Nintendo ainda não tinha. Mas havia a parceria com a Philips e seu CDI. Além dos rumores do Neo Geo CD e do videogame da Sony. O Playstation. Conforme aparece na reportagem ao fundo da EGM. O lançamento do Sega CD foi aqui no Japão. Em 12 de dezembro de 1991. E só haviam dois jogos disponíveis. E eram com versões do Sharp X68000. O PC barra videogame mais poderoso da época. Só o Fizz era um Shumamp bem bonito. E Heavy Nova, um jogo de plataforma. Que também teve um port para Mega Drive. Uma curiosidade é que Heavy Nova também estava nos anúncios do Sega CD. Mas nunca foi comercializado oficialmente aqui no Japão. Que doideira, né? Aliás, esse foi de longe o maior dos problemas do Sega CD. A falta de jogos. Mas tinha muito mais. A briga entre as duas Segas do Japão e da América. Mais notícias desencontradas e etc e etc. A EGM até noticiava a demora para ser lançado algum jogo do acessório. Para você ter uma ideia. Por muito tempo. A Sega só tinha um jogo produzido por ela em seu catálogo. Yakuzei Yudstock. Funk Horror Band. Um RPG que só foi lançado por aqui no Japão. E as vendas não foram ruins. Mas também não foram espetaculares. 15 mil unidades foram vendidas no primeiro dia. Números divulgados pela revista Sega Force. O lado positivo em relação ao Sega CD. É que a Nintendo não viu o Adion como um grande concorrente. Tanto que liberou as soft houses para produzir jogos para ele. A Capcom anunciou os quatro ventos que estava produzindo o Final Fight. Divulgando imagens de gameplay e tudo mais. E esse jogo, para mim, é a melhor versão caseira do jogo. E para você? Me fala aí nos comentários. A Sega do Japão tentou de todas as formas trazer soft houses para produzir jogos para o Sega CD. Principalmente as desenvolvedoras japonesas. Que produziam jogos para outros sistemas. Como o Sharp X68000. Deu certo, mas não deu. A Namco, por exemplo, fez só um jogo. O port de Starblade dos arcades. A Taito e a Data East cederam apenas licenças de alguns jogos. Mas o port foi feito pela T-Wolf. Que era uma first party da Sega. A parceria mais inusitada foi com a Victor Music Industries. Uma empresa que fabricava instrumentos musicais. Graças a essa parceria, surgiu Wonder Mega. Que combinava um Mega Drive e um Sega CD. Além de recursos de MIDI que nenhum outro aparelho da Sega possuía. E foi chamada de Wonder Library ou Wonder MIDI. Para promover o Wonder Mega, criou até uma submarca. A Wonder. Além de contratar uma desenvolvedora de jogos britânica. A Core Design. Para duas finalidades. Levar jogos da Europa portados para o Sega CD. E criar um jogo para o seu mascote. O Wonder Dog. Depois de seis meses. O alto custo do acessório. E a biblioteca de jogos não muito atrativa. Fez a venda do Mega CD. Como é chamado o Sega CD aqui no Japão. Despencare. Como noticiou a EGM. Numa reportagem tão alarmante. Que colocava em dúvida. Se era uma boa ideia. Os jogos migrarem para o CD. Vê se pode. No primeiro ano. 100 mil unidades foram vendidas aqui no Japão. Esses números fizeram um acessório ter seu primeiro corte de preço. Também noticiado pela EGM. E finalmente. Em 23 de abril de 1993. A Sega redesenha totalmente o Sega CD. Com o valor de 29 mil e 800 ienes. Lembrando que o modelo inicial era 49 mil e 800. Quase metade do valor. Em 1993. A popularidade do Mega CD. Começava a cair aqui no Japão. A Telenet Japan foi a primeira a abandonar o suporte ao acessório. A Victor Musical continuou a produzir jogos. Mas sem muita relevância. A Padkal foi o abandono das first parties japonesas. A última soft house a produzir um jogo para a Sega. Foi a Nihon Falcon em 1994. O jogo Pop Full Mail. Que nem era exclusivo. E sim um port do PC 88 da NEC. Os jogos que foram lançados posteriormente. Eram FMVs produzidos pela Sega da América. 380 mil unidades foram vendidas até março de 1994. E 850 mil no primeiro semestre japonês de 1995. Aliás, a própria Sega do Japão. Já nessa época. Já não tinha mais nenhum projeto envolvendo o Sega CD. Como noticiado pela revista EGM. O último jogo do Mega CD. Foi Shadowrun de 1996. Encerrando a sua história aqui no Japão. Só que nos Estados Unidos. A história foi diferente. E acredite. Teve muitos problemas e conflitos. Olha só. O Sega CD nos Estados Unidos. Como eu te mostrei. A Sega da América. Teve pouquíssimo envolvimento no desenvolvimento do Sega CD. Tanto que. Acredite ou não. Somente meses depois de ser apresentado na Tokyo Toy Show. A Sega no Japão. Começou a discutir oficialmente. Com a divisão americana. Como seria o lançamento ocidental. Nessa reunião ficou decidido que o nome seria Sega CD. E quase um ano depois. Na SES de verão de 1992. Com o valor de 299 dólares e 95 centavos. Foi confirmado na revista Sega Visions. De setembro de 1992. Na revista diz que a data de lançamento seria em outubro de 1992. Algo que não aconteceu. E foi sim em 9 de novembro de 1992. Conforme mostra o Sega Soft News. Que era um jornal informativo da Sega nos Estados Unidos. Hoje é raríssimo encontrar um exemplar desse. Afinal era jornal. A Sega da América fez bastante barulho. Anunciando vários jogos ainda sem data de lançamento. Como você pode ver na revista Mega Play. A Sega fez até coletiva de imprensa. No dia 15 de outubro. Na sua sede em Nova York. Com imagens do Sega CD. Até tinha esse cartucho de memória RAM. Só que com uma imagem do produto japonês. Essa imagem é da revista EGM. De outubro de 1992. Nesse anúncio foram divulgados 20 jogos. Que seriam lançados até a primavera de 1993. Só que durante 6 meses. Só havia um jogo disponível. Uma coletânea chamada Sega Classics Arcade Collection. Que vinha com Golden Axe. Streets of Rage. Columns. E The Revenge of Shinobi. Num preço absurdo de 300 dólares. Como você pode ver na caixa do primeiro modelo americano. Essa demora nos jogos. Teve uma explicação. No final de 1992. E início de 1993. A Sega da América. Sob o comando de Tom Kalinske. Fez uma empreitada. Para não cometer os mesmos erros da Sega do Japão. Tudo isso foi explicado. Numa entrevista de 3 páginas. Na revista Electronic Games. De janeiro de 1993. O título era. Um olhar sobre a força por trás da Sega da América. E tinha a imagem de Tom Kalinske. O presidente da Sega da América na época. Na reportagem. Kalinske dizia que o protagonismo da Sega da América. Com o Sega CD. Seria evidente. Não só no marketing. Mas na produção de jogos. E eu vou te falar. Isso foi real. Celebridades faziam comerciais. Atores que protagonizaram os jogos em FMV da Sega. Faziam entrevistas nos principais programas de TV. Como por exemplo. O Good Morning América. Que teve até telão no Times Square. Foi de fato uma época de ouro. Para o protagonismo da Sega da América. Segundo Kalinske. A Sega da América. Na época tinha 3 linhas de jogos para o Sega CD. 1. Jogos melhorados da versão de Mega Drive. 2. Conversões de jogos de arcade. 3. Os famosos FMV. Full motion vídeos. Ou jogos de filminho. 4. Jogos em 3D poligonais. E 5. Jogos interativos. Resumindo. A Sega da América. Ignorou totalmente. Os jogos japoneses da primeira geração do Sega CD. Palavras do próprio Kalinske. Naquela entrevista que eu citei. Não podemos seguir essa combinação. De vendas fracas no Japão. E falta de uso total do hardware do Sega CD. Segundo a Sega da América. Nos primeiros dois dias. Foram vendidas 200 mil unidades do acessório. Números divulgados pela revista Mega Play. Só que outras fontes. Diziam que esses números foram fantasiosos. Segundo o jornal The Boston Globe. Que dizia que o Sega CD. Teria vendido apenas 70 mil unidades. Nessas 48 horas. Quer dizer. Um terço do que a Sega havia informado. O Sega CD nos Estados Unidos. Teve um lampejo de sucesso. Principalmente no seu início. Mas era um acessório caro. Principalmente para o que oferecia. A ideia de Kalinske dos jogos aprimorados. Apesar de hoje ser uma realidade. Não pegou muito na época. Além de tudo isso. Havia a concorrência dos outros videogames de CD daquela época. CDI, 3DO, Jaguar CD, Neo Geo CD. Além do Turbo Graphics 16. A versão do PC Engine. Que estava chegando. O segundo modelo chegou as lojas tímido. Em 1993. Já que o X-E. A versão ocidental do Wonder Mega. E o CDX. Chegaram nesse mesmo período. Canibalizando as vendas. Já que era praticamente o mesmo aparelho. Sem a necessidade de um Mega Drive. A versão mais conhecida e vendida. Foi com o jogo em FMV. Shower Shark. E o valor abaixou para 229 dólares e 99 centavos. Segundo a revista Maniac. Um milhão e meio de unidades de CD. Foram vendidos no primeiro semestre de 1995. Parece bastante, não é mesmo? Mas olha só os números de venda. Venda no mesmo período. De Super Nintendo. Com 15 milhões. E de Mega Drive. Com 14 milhões. As vendas desses aparelhos. Foram 10 vezes maiores. Que o do SEGA CD. O triste fim do SEGA CD. Foi em 1995. Quando o público. As desenvolvedoras. E até mesmo a SEGA da América. Já haviam deixado o SEGA CD de lado. Todas as parcerias da SEGA. Estavam fazendo jogos. Para o próximo console da empresa. O SEGA Saturn. Menos a SEGA da América. Que investia no 32X. Convertendo jogos em FMV do SEGA CD. No SEGA CD 32X. A junção de todos esses adiões. Já esses jogos do SEGA CD 32X. Eram versões pioradas. Das originais de SEGA CD. O próprio Tom Kalinske confirmou isso. Na talvez entrevista mais famosa dele. Na revista Edge. Foram 6 páginas. Explicando toda a sua trajetória. E decisões. No comando da SEGA da América. A SEGA da América. Só desistiu do SEGA CD. Junto com o 32X. Em 1996. E foi de um jeito. Bem silencioso. Com apenas uma nota de rodapé. Na revista Next Generation. É difícil de admitir. Mas o SEGA CD. Entrou pela porta da frente. E saiu de forma melancólica. Pela porta lateral. E isso nos principais mercados mundiais. Só que a história muda. E depois de algumas décadas. Ele se tornou um dos acessórios. Mais reconhecíveis. E talvez o mais famoso. Com certeza. Terão outros vídeos do SEGA CD. Porque tem muito assunto. Desse adion tão controverso. Tem a história dele na Europa. Na Coreia. Do Brasil. Tudo isso está muito bem documentado. Mas enquanto esses vídeos não saírem. Para você não sair do clima da SEGA. Eu já fiz vídeos. Falando dos cartuchos de expansão do SEGA Saturn. E como eles foram importantes para o console. E também falei sobre essa versão rara. De Mortal Kombat. Para o SEGA CD.